Nesta vídeo-aula, será efetuado o cadastro de promoções tipo B. Promoções do tipo B são promoções que se aplicam assim que é alcançado um determinado valor no cupom. Por exemplo, a cada R$ 50,00 em compras, o Chocobicho sairá por R$ 20,00. Sendo que o valor original do produto é de R$ 39,90. Neste caso, para o item da promoção, será aplicado o desconto de R$ 19,90. Para efetuar o cadastro, acesse ao Master Retail Desktop. Insira seu usuário, senha. Em acesso ao Master Retail, localiza através do menu Cadastros a opção Promoções. Clique no botão Mais Novo para iniciar o cadastro. Insira uma descrição para esta promoção. Defina sua data de início e data de término. Defina também se o acionamento será automático, manual ou produto. Através do acionamento automático, a promoção será ativada no PDV assim que lançados os produtos participantes. Selecionando o acionamento manual, a promoção deve ser ativada manualmente, através, por exemplo, de um botão no teclado. Selecione Sim ou Não no campo Acúmulo. O campo Acúmulo indicará se esta promoção poderá ser acumulativa com outra promoção se lançadas juntas no PDV. Preencha o campo Prioridade. Este campo recebe a prioridade da promoção. Quanto menor o número, maior sua prioridade. Desta forma, a promoção com maior prioridade prevalecerá quando lançados itens conflitantes no PDV. Por exemplo, 3 trufas por R$ 5,00 e 4 trufas por R$ 6,00. Se forem vendidos 5 trufas, prevalecerá a que tiver maior prioridade. Selecione o tipo da promoção. No campo Valor, defina o valor que deve ser alcançado na venda para que esteja ativado o desconto da promoção. Se inscreva no canal em Produtos, inclua os produtos participantes desta promoção ou um grupo de produtos. Defina um tipo para este produto dentro desta promoção e a quantidade. Na aba Lista, selecione as listas de preços participantes e o valor de desconto da promoção. Clique no botão Setinha para baixo para salvar. Através da aba Lojas, pode ser selecionado as lojas que participarão desta promoção. Caso já tenha penalizado o seu cadastro, clique no botão Salvar. Tudo certo! Os dados foram salvos com sucesso! Caso já tenha penalizado o seu cadastro. Obrigado.